Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar um novo cabelo limited grátis aqui no Roblox E antes eu pedi hoje o comentário é a palavra gato de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag Minota E eu te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay É isso mesmo pessoal, vamos estar tendo um novo cabelo limited grátis aqui no Roblox Eu cheguei a falar um pouquinho sobre ele, mas ele vai estar sendo lançado sim Por que pessoal? Estava tendo uma meta aí de uma criadora, eu já vou mostrar melhor E as pessoas conseguiram bater a meta dessa criadora E então, provavelmente esse cabelo já vai estar saindo nesse final de semana ou até mesmo antes, tá? Mas a data ainda não tem confirmação E só pra você que não sabe muito bem ou nunca ouviu falar dessa coisa de cabelo limited O que isso significa, Milka? Basicamente, são cabelos iguais aos cabelos grátis e itens grátis que eu pego aqui com vocês nos vídeos Só que ele tem uma pequenininha diferença Ele tem uma quantidade máxima de estoque que a gente pode pegar Ou seja, não é todo mundo ter acesso e todo mundo pega No caso dessa criadora, ela tá pensando em fazer um jogo pra poder colocar esse cabelo pra pegar Então, provavelmente vai ter uma gameplay ali Que a gente vai precisar tá fazendo pra conseguir pegar esse cabelo Então você basicamente faz um desafio pra conseguir aquele cabelo que eu acho que é o que vai acontecer E eu acho mais legal desse jeito, porque querendo ou não, só pegar o item aleatoriamente não é tão divertido Eu vou ensinar os dois jeitos Tanto como a gente consegue pegar no jogo Como a gente consegue pegar se for só o item Ela ainda não falou se vai ser exatamente um jogo que ela vai colocar Mas ela tá pensando nessa ideia pra ver se o desenvolvedor dela lá do jogo consegue tá fazendo Se ele conseguir fazer, ela vai tá colocando no minigame Se ela não conseguir, talvez ela vai tá colocando só o item normal Então bora lá conferir o cabelo E eu vou explicar um pouquinho pra vocês como você pode tá pegando ele Lembrando que ainda não tem a data certinha do dia que vai lançar, tá bom? Então bora lá ver como ele é Já estou aqui no Twitter da criadora Aysininho, pessoal E ela colocou esse post aqui ontem à noite Falando, agradecendo as pessoas que ela conseguiu bater a meta dela E colocou a imagem aqui dos itens que já foram lançados, tá? Que foram as duas faces E que ela vai tá lançando agora o cabelo grátis Sim, o cabelo limited grátis Porque olha, a meta dela era bater os 17k Eu vou mostrar aqui pra vocês Ela conseguiu chegar na meta dos 17k E ela estaria liberando esse cabelo ali azul, né? Que a meta seria 17k E o cabelo é esse daqui que ela estaria liberando, tá pessoal? Olha que bonitinho que ele é Ele é um cabelo azul, né? Com esse negocinho assim Como se fossem umas fitinhas meio cor-de-rosas e tudo mais E tem esse tipo de um lacinho aqui no cabelo Uma florzinha em cima da cabeça dela Que é bem bonitinho Eu olhei um pouquinho melhor, né? Sobre os cabelos e tudo mais Que ela tava mostrando, né? Porque ela já tinha feito duas faces Que seriam os cabelos que ela estaria lançando se chegasse na meta Então esse daqui é o de 17k Tem o de 19k e o de 21k E eu vi que ela tava querendo colocar em um jogo Mas que ela ainda não tinha certeza exatamente Provavelmente, gente, esse cabelo aqui Vai estar sendo lançado lá pro final de semana Mais ou menos Então assim, daqui uns 4, 5 dias Porque ela queria estar lançando lá Mas eu não sei se ela vai lançar de verdade Mas qualquer coisa eu trago melhor pra vocês aqui Certinho o dia E provavelmente vai ser no minigame, tá, pessoal? Mas aí a gente ainda não tem confirmação disso Então, pessoal Eu vou estar mostrando mais ou menos esse cabelo aqui Que eu tô mostrando Ele é o Kit Blah de Ponytail Ele é exatamente igual ao outro Só que esse daqui ele é loiro Essa versão desse cabelo Ela é paga Porque tem várias cores Só que as cores que vão ser grátis Vão ser a rosa e a azul A primeira que a gente vai lançar Porque ela bateu 17k Foi a versão azul Não é exatamente esse cabelo, tá, pessoal? Mas é só pra vocês terem uma noção De mais ou menos como ele é, tá, pessoal? É esse cabelo aqui Ele fica super bonitinho Mas imaginem ele se fosse azul E ele é exatamente igual a esse Eu achei ele bem bonitinho E ainda ele me tá de grátis Eu com certeza pegaria ele Porque eu achei ele bem gracinha Então, pessoal Mas olha Esse cabelo Como a gente não sabe se ele vai ser lançado Só pra pegar no catálogo Ou pra pegar no mapa Eu vou ensinar os dois jeitos No mapa, basicamente Você precisa entrar no dia que for lançado No horário certinho E fazer lá a missão Que ela colocar no jogo normal Como item grátis normal Se for aqui Na parte do catálogo Você precisa vir aqui Ficar relogando a página algumas vezes Até aparecer o botão Ali De comprar igual a esse Só que no caso Vai tá como free Vai tá zero Robux Vai valer zero E aí é só você colocar em comprar Como se estivesse comprando normal Que você vai tá resgatando o item Beleza? Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu adorei esse cabelo Coloca nos comentários O que vocês acharam dele Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho